Boa tarde, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente. Claro que essa interação não substitui aquele calor que a gente tem em uma sala de aula, mas eu acho que é o recurso mais adaptado para o momento atual da pandemia e eu agradeço o interesse de vocês nessa disciplina. Nesse primeiro momento, eu gostaria de dar uns breves avisos e depois passar para uma abertura geral da disciplina, mas antes que eu esqueça, eu gostaria de pedir para que vocês fiquem atentos em relação às chamadas. São quatro momentos em que vocês serão solicitados para responder uma chamada através do Moodle. Então, peço que fiquem atentos em relação a isso. Também aviso que a gente deve fazer um intervalo agora na metade da tarde, talvez em torno de três ou três e meia, a depender do nosso avanço aqui no nosso tema. E gostaria de dar as boas-vindas para vocês a essa disciplina de ética em pesquisa. Essa é uma disciplina que é nova dentro do nosso quadro de disciplinas transversais aqui da UFR e ela nasce com um desejo de tentar produzir uma discussão e uma reflexão, não só nos alunos, mas também nós, professores, a respeito dessas questões éticas que envolvem o debate na ciência, na comunidade acadêmica. Então, a partir dessa premissa, eu espero que vocês possam enriquecer um pouco mais o repertório de vocês a respeito dos conceitos que vocês já possuem, já construíram e que daqui para frente vocês consigam enxergar essas questões éticas e também morais dentro do fazer científico como sendo questões ainda inacabadas, como sendo questões que envolvem uma discussão valorativa bastante densa e que nós, pesquisadores, não podemos nos furtar de fazê-la. Eu começo dizendo que eu sou professor do departamento de fisiologia, que possui dentro da sua estrutura organizacional o programa de pós-graduação em fisiologia, o qual também sou coordenador no momento e eu também coordeno o laboratório de neurofisiologia da universidade. Então, isso me faz, no primeiro momento, um diletante na área da filosofia, na área da ética, em estudos dessa natureza das humanidades. Ou seja, eu estou, teoricamente, do ponto de vista formativo, um pouco mais distante desses temas, pelo menos teoricamente, uma vez que o meu trabalho é basicamente voltado para a ciência experimental, a qual é extremamente materialista, extremamente apegada a aspectos puramente cartesianos e, portanto, muitas vezes acaba virando as costas para temas mais abstratos. Mas, para divergir um pouco da corrente de pesquisadores da minha área, eu diria que eu penso bastante diferente. Eu, além de carregar esse traço na minha formação, de ser basicamente um materialista, eu também tenho um interesse bastante extenso, já de muitos anos, em outros temas. Dentre eles, os temas aos quais a filosofia tem uma característica maior de afeição. Então, nesse sentido, eu sempre tento trazer para os alunos uma perspectiva de resgate dessa tradição do cientista, daquele aluno de doutorado que busca o seu PhD, o seu doutoramento. PhD, quase que etimologicamente, a origem é doutor em filosofia. Então, eu tenho essa perspectiva de tentar resgatar um pouco essa concepção mais filosófica do pesquisador e tentar fazer com que a gente germine nos alunos uma capacidade de reflexão que fuja um pouco dessa temática mais diária, mais presa a só aspectos metodológicos, que são aqueles que nós utilizamos diariamente nos nossos experimentos. Então, é com esse primeiro pensamento, eu talvez tento aqui quebrar essa primeira barreira que alguns de vocês podem estar sentindo nesse momento inicial de que vão ter uma disciplina sendo coordenada por alguém que não é um especialista na área, alguém que não tem uma formação de base na área de filosofia. de fato, não tem. Mas isso talvez traga algumas vantagens do ponto de vista de que uma outra forma de se enxergar esses aspectos que envolvem a ética acaba sendo atingido. Então, eu acho que a gente tem uma outra visão e um conjunto de visões que vão ser trazidas pelos demais professores. Eu acho que, para aqueles que são das humanidades, essa disciplina pode ser bastante surpreendente, bastante interessante. E para aqueles que compartilham comigo a ciência experimental, eu acho que essa disciplina tende a ser um sopro de novas ideias, de novos pensamentos, de novas abordagens. Porque o fato é que a grande maioria dos programas de pós-graduação que tem como característica a ciência experimental negligenciam muito a construção do pensamento. Como que o pensamento reflexivo sobre questões das mais diversas, dentre elas as questões morais que permeiam a ciência, elas são quase que olimpicamente negligenciadas pelas linhas de pesquisa de ciência experimental. Então, esse resgate eu acho que se faz necessário e talvez essa disciplina possa ser um certo bálsamo de resgate nesse sentido. Então, eu espero que vocês possam aproveitar dessa forma. E eu também me sinto até, de certa forma, confortável para abordar temas aqui éticos com vocês, porque eu já me deparei muitas vezes, como neurocientista que sou, com outras pessoas, outros pesquisadores que não têm formação na área de neurociência, falando em neurociência, para neurocientistas, por exemplo. Então, isso pode parecer talvez algo ainda mais difícil de acontecer, mas acontece. Então, essa primeira impressão de uma certa tendência à dúvida, uma certa tendência de ausência de legitimidade daquele indivíduo em falar certos temas, eu acho que também precisa ser desmontada e nós precisamos aprender com os diferentes saberes. e isso também pode ser observado na minha área, que é a neurociência. Então, é com essa premissa, com esse cartão de boas-vindas, é que a gente inicia aqui a nossa discussão. Então, pessoal, eu deixo aqui, inicialmente, os meus contatos, tanto o e-mail da disciplina, contatoetiquempesquisa.gmail.com. Então, peço a vocês que, se tiverem dúvidas, podem direcionar elas para esse e-mail. Também peço para que, se vocês tiverem dúvidas ao longo da aula, que escrevam essas dúvidas dentro do chat do Moodle, porque as nossas monitoras vão estar atentas a essas questões e a gente pode discutir elas tanto em aulas, se for possível, quanto posteriormente. Esse aqui é o site do meu laboratório. Também convido que façam o acesso, se puderem. Eu tenho um canal no YouTube, Neurociência Sem Neurose, que, inclusive, conta com uma aula muito semelhante a essa. Se vocês quiserem assistir depois, não só no canal das disciplinas transversais, mas também nesse canal, fica o convite. É claro que tem muitas outras aulas aí, sim, sobre neurociência, propriamente dito, que vocês podem, se tiverem interesse, assistir. E esse aqui é o meu contato no Twitter. Muito bem. Primeiro, eu coloco aqui para vocês o cronograma da disciplina. Então, nós temos aqui dez semanas de aula e a última aula, que será no dia 2 de dezembro, ela é dedicada a uma avaliação, mas eu já retomo como será a nossa avaliação. A aula, então, a disciplina inicia nessa aula de construção histórica do pensamento moral e ético. Depois, na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 30, os professores Sérgio e Marcos, lá das ciências jurídicas, vão falar sobre direitos autorais, patentes, direitos de imagem e voz. Na semana, no dia 7 e do 10, o professor Marcos vai falar sobre plágio, plágio acadêmico. São temas muito relevantes aqui para essa nossa discussão de ética. A aula 4, no dia 14 do 10, o professor Carlos Yamamoto vai falar sobre os desafios éticos da inovação. O professor Carlos, ele é uma das nossas referências em estratégias de inovação aqui na universidade. Na nossa quinta semana, nós teremos um momento bastante interessante também, com a presença da professora Regiane, da agência de comunicação, na agência escola da UFR, melhor dizendo, e a jornalista Ana Paula Morales, que é da agência Bore, de divulgação científica. Então, nesse dia, nós faremos duas falas, uma de cada professora, e após essas falas, que vão ser dedicadas ao assunto de comunicação e divulgação científica e os aspectos éticos por trás dessa tarefa, nós também teremos um breve debate com essas duas pesquisadoras, e nós também tentando responder perguntas que vocês poderão enviar através dos nossos canais. Na sexta semana, dia 28 do 10, o professor Marcos e o professor Sérgio vão falar sobre regulamentação, normatividade e casos concretos sobre propriedade intelectual, um tema também chave para nós. Na semana 7, no dia 4 de novembro, a professora Carla vai falar sobre comitês de ética em pesquisa no uso de animais. A professora Carla Molento tem uma experiência imensa com o uso de animais em experimentação. Ela é lá do setor de ciências agrárias e, certamente, vai trazer uma contribuição importante aqui para nós. Tema esse que é muito quente nesses debates éticos que envolvem a experimentação. A aula, na semana 8, dia 11 de novembro, ela será conduzida pelas professoras Ilana e a professora Aida, ambas do setor de ciências biológicas, setor ao qual eu também pertenço. A professora Ilana, inclusive, é ela do mesmo departamento que eu, o departamento de fisiologia. E a professora Aida, ela é do departamento de patologia básica e ambas compõem nosso comitê de ética e pesquisa em humanos. Então, nós vamos falar sobre aspectos éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos. Na semana 9, do dia 18 de novembro, teremos uma aula para falar sobre desafios éticos para a ciência no século XXI, na qual eu estou responsável. Na semana seguinte, a nossa décima e última aula, dia 25 do 11, nós vamos fazer uma aula só para responder questões levantadas por vocês. Então, até eu sugiro, se vocês tiverem questões ao longo da disciplina, questões essas que são pertinentes para uma discussão, vocês podem ir guardando elas também e alimentando esses nossos canais, por exemplo, por e-mail, encaminhando para nós que a gente vai tentar montar um pequeno repertório, um pequeno banco de questões para que a gente possa conduzir essa última aula, fechando, então, o nosso cronograma da disciplina. Vejam que a nossa intenção com esse rol de assuntos é não só tentar trazer elementos que sejam de cunho prático para vocês, ou seja, que tenham uma aplicabilidade direta nos projetos de pesquisa de vocês, como, por exemplo, conhecer muito bem o funcionamento de um comitê de ética em pesquisa de animais, ou um comitê de ética responsável pelas aprovações de projetos em seres humanos, também de conhecer toda a normatização e aspectos legais, inclusive, que envolvem propriedade intelectual, envolvem direitos de imagem, direitos de voz, que envolvem plágio, mas também fornecer subsídios mais teóricos que permitam o entendimento dessa construção que só foi possível a partir do que nós conhecemos já no século XX como um contratualismo ético. Então, essa percepção e essa perspectiva eu pretendo construir com vocês inicialmente nessa aula, para que aí faça mais sentido toda essa abordagem com assuntos mais específicos na sequência. Eu sei que vocês já devem estar pensando e também preocupados sobre essa avaliação aqui no dia 2 de dezembro, mas eu já me adianto que a ideia é fazer com que essa avaliação não seja uma avaliação clássica. Eu tenho por costume, na pós-graduação, evitar ao máximo fazer provas. Eu acho que as provas são bastante apequenadoras de conhecimento, principalmente a nível de pós-graduação. Então, a gente tem certeza que todos vocês já têm uma bagagem respeitável para estarem aqui cursando essa disciplina, inclusive. Portanto, a minha ótica permite enxergar essa questão da avaliação como sendo algo muito mais aberta para o entendimento do aluno de como que a disciplina pode ter produzido alguma transformação naqueles conceitos que ele trazia e que agora ele carrega para além dessa disciplina. Então, a minha ideia é fazer justamente um questionário que vai ser através do Google Forms e esse questionário, então, ele deve visar muito mais entender como que a disciplina impactou no crescimento acadêmico de vocês do que necessariamente tentar aferir o conhecimento de vocês a partir de uma mera identificação de conceitos ou então citação de autores ou coisas do tipo. Então, a ideia é fugir dessa lógica e aplicar mais uma perspectiva de confiança no aluno, confiança na busca pelo conhecimento e a fazer com que essa disciplina se torne um instrumento para que vocês, de fato, melhorem do ponto de vista intelectual, melhorem do ponto de vista de aprendizado e se tornem pesquisadores um pouco mais bem dotados do que vocês são atualmente. Numa aula tradicional, eu iria perguntar tudo bem, querem fazer algum comentário? Como a gente está nessa condição virtual, então eu vou seguir adiante. E eu sigo adiante com essa pergunta que eu acho que abre a disciplina. O que é ética? Essa é uma pergunta bastante abstrata quando a gente analisa a construção desse conhecimento sobre a ética que nós temos até hoje. Mas quando a gente analisa dentro dessa perspectiva que é a nossa, que é a atual, a gente tende a dizer que a ética está mais associada com um conjunto de normas e condutas dentro de uma determinada situação. Então, se vocês são acadêmicos, são alunos de mestrado, alunos de doutorado, eventualmente pós-doutorandos que estejam recursando a disciplina, vocês estão inseridos dentro de um ambiente acadêmico que tem uma série de peculiaridades, uma série inclusive de índios sincrasias que caracterizam esse meio social. Então, a ética nesse contexto, ela é uma ética bastante característica que é aplicável a essa condição social. Se a gente sai dessa esfera acadêmica e vai para uma empresa, por exemplo, a gente precisa imaginar que os valores éticos que são imprimidos no dia a dia dessa empresa podem não ser necessariamente os mesmos daqueles que são importantes para um ambiente acadêmico. Então, a ética se torna quase que uma condição de manual, ou seja, um regramento típico de condutas dentro de um ambiente profissional. Então, isso é o que nós entendemos como sendo algo que fere ou segue uma norma de conduta ética, por assim dizer. Mas é claro que, quando a gente olha lá atrás, o conceito de ética é muito mais abstrato. É muito mais abstrato. E nós temos aqui, por exemplo, eu trago para vocês esse autor, o Jean-Jacques Rousseau, que escreveu, dentre muitas obras, esse daqui, do contrato social. Então, o Rousseau, eu diria que traz uma contribuição bastante interessante para a gente iniciar a nossa reflexão, porque ele parte do pressuposto que o homem é um indivíduo de natureza essencialmente boa. Porém, esse indivíduo pode ser corrompido por uma condição social, em particular, no caso de Rousseau, pela propriedade privada. Então, a sociedade teria um poder de corromper o homem que é naturalmente bom. Então, para Rousseau, ele coloca a necessidade da existência de um contrato que vai fazer um regramento entre os indivíduos que compõem essa sociedade. Então, com isso, ele se torna, junto com outros iluministas, ele se torna um pensador contratualista. Ou seja, ele pressupõe a existência de um acordo entre o homem e o Estado, e esse acordo, ele, uma vez firmado, funciona em prol da sobrevivência do homem. Portanto, garantindo com que um eventual estado de natureza ao qual o homem é o predador do próprio homem, dessa forma, ele se protege dessa eventual corrupção provocada em outros homens. É claro que a gente tem uma série de outros pensadores que influenciam esse tipo de ideia contratualista. Eu não trouxe aqui, mas tem, por exemplo, o caso do John Locke, que é um outro indivíduo, agora inglês, que fala dessa questão em que o Estado é uma instância acima do julgamento parcial do homem. Portanto, o Estado teria como uma prerrogativa maior fazer essa organização social. Então, nós teríamos entes de poder distintos, o Estado e o homem. Há ainda outras influências dentro dessa concepção iluminista. Uma outra delas é a do Thomas Hobbes, que coloca que o homem, como eu tinha falado anteriormente naquele exemplo, o homem é o lobo do homem. Ou seja, ele pressupõe a existência de um Estado forte para que se proteja o homem dessa condição de Estado de natureza. Então, vejam, essa é uma ideia em que a gente inicia a nossa discussão em que nós não estamos sozinhos. É importante frisar isso. Nós somos seres contidos dentro de um ambiente e esse ambiente pressupõe um regramento. E esse regramento, é claro que ele também se dá a partir de uma série de forças, uma série de vetores, que são muitas vezes desiguais. E isso produz a necessidade de a gente valorar essas questões. E aí surge uma série de dilemas de natureza moral, inicialmente, muito mais individuais, portanto, e depois coletivas. E assim, dessa forma, nasce uma condição mais ética, propriamente dito. Então, a gente consegue fazer uma divisão já, conceitual importante, entre moral e ética, em que a moral é muito mais individual, ela é muito mais relacionada com as características dos valores construídos pelo homem, homem e indivíduo. Em contrapartida, a ética está muito mais a serviço de uma inteligência coletiva, de uma construção dessa inteligência coletiva, com um aprendizado constante, portanto, uma modelagem desses valores e, com isso, o estabelecimento de um contrato, de um contratualismo ético, como nós temos à luz agora do século XX e do século XXI. E por que eu estou colocando toda essa questão de valores como sendo esses vetores que tendem a puxar numa ou em outra direção essas nossas deliberações? Porque, por exemplo, se a gente pensar agora dentro de um contexto bem próximo da nossa experiência diária de pesquisadores, a gente tem dois valores interessantes a serem colocados aqui em jogo. Um deles é a publicação de dados e o outro deles é o sigilo. Então, vejam, o que é melhor? Então, a gente não consegue dizer o que é melhor, depende da situação. Então, vejam, publicar um resultado, publicar um dado original que foi produzido experimentalmente por exemplo, de uma nova vacina para a COVID-19. Nos parece ser uma decisão acertada, tornar esse resultado o fruto dessa pesquisa público e, portanto, permitir com que a ciência que está debruçada nesse momento para produzir uma vacina para essa doença, para a COVID-19, possa, então, se beneficiar da publicação desse resultado e, portanto, avançar mais rapidamente. Então, essa publicização dos dados na forma de uma publicação científica de um artigo, portanto, nos parece ser um valor importante. Em contrapartida, se a gente pensar nos grandes laboratórios farmacêuticos que estão investindo milhões e talvez até bilhões de dólares nesses projetos, talvez para eles o valor mais interessante nesse momento seja não tornar público o resultado dos trabalhos que eles estão gerando, mas sim deixá-los sigilosos porque a patente de uma vacina com essas características que a gente imagina que elas terão de serem eficientes e tratarem, evitarem a COVID-19, isso tem um valor comercial que é quase que incalculável. Então, pensando do lado da empresa e agora se a gente imaginar um código de ética da Pfizer, supondo que talvez a Pfizer seja uma empresa que esteja trabalhando em uma vacina, talvez o primeiro item desse código de ética deles seja o sigilo. E quando a gente olha um código de ética aqui nosso como pesquisadores da UFPR, talvez o nosso primeiro valor seja tornar público os dados para que a comunidade inteira se beneficie deles. Então, percebam, quem está certo e quem está errado depende da perspectiva. Certo? Depende muito da perspectiva. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os valores envolvidos nessa situação que eu exemplifiquei agora são valores complexos. E a gente só consegue entender isso e não demonizar isso a partir do momento que a gente entende essa construção histórica que a gente vai começar a falar a partir de agora. então vejam vocês eu estou compartilhando essa imagem aqui vocês devem estar observando o Homer Simpson é a primeira coisa que salta aos olhos mas o que eu quero trazer para vocês é a influência mitológica sobre o pensamento grego clássico que é o primeiro pensamento a qual nós temos registro como sendo a base do pensamento filosófico moral inclusive com uma influência inexorável na nossa sociedade então a gente precisa olhar aqui a teogonia de exílio oito séculos antes de Cristo então nós temos aqui um poema épico escrito pelo exílio e nesse poema ele descreve a criação e a organização do universo e ao final desse poema ele fala na criação do homem para ser muito sintético nessa história eu imagino que muitos de vocês não tenham lido a respeito mas nós tínhamos então a Gaia que era a terra e o Urano que era o céu Gaia era coberta quase que hermeticamente por Urano então nós tínhamos essas duas esses dois grandes deuses que ao estar em contato direto esse contato direto não era só meramente um contato físico de placas tectônicas quase mas era sim um contato sexual então o Urano penetrava Gaia constantemente e isso produzia em Gaia vários filhos então Gaia engravidava sistematicamente de Urano e ia tendo filhos só que como Urano se encontrava completamente hermeticamente cobrindo Gaia esses filhos que eram também deuses portanto titãs eles ficavam aprisionados dentro de Gaia e um desses filhos de Gaia e Urano era chamado Cronos Cronos então um dia consegue armar uma rebelião contra Urano e nessa rebelião nessa revolta que ele arquitetou contra Urano ele consegue amputar o membro viril de Urano então ele efetivamente castrou Urano e quando ele faz isso Urano ele sente muita dor e ele portanto se afasta de Gaia quando ele se afasta de Gaia ele forma o céu e portanto todo o espaço que existe entre a terra e o céu ele é originado justamente por esse afastamento doloroso provocado por Cronos em Urano então essa é a origem mitológica do nosso universo do nosso cosmos é claro que Cronos como sendo o filho preferido de Gaia ele tem uma série de privilégios então ele consegue ter uma dominância muito grande entre os seus irmãos entre os outros deuses ele casa inclusive com uma outra deusa que é Reia e eles têm um filho que é Zeus e Zeus então começa a ganhar destaque ele se torna um indivíduo muito poderoso e Zeus ele acaba por lutar contra Cronos ele é protegido de Reia da sua mãe e ele luta com Cronos e consegue subjulgar Cronos e ele se torna então o principal deus do Olimpo e é claro que essa consequência da história faz com que agora sob a égide de Zeus o universo se torne organizado então Zeus tem o poder de produzir uma harmonia muito grande no universo e essa harmonia então faz com que as coisas se tornem um pouco menos atrativas para os deuses os deuses perdem um interesse naquela rotina e Zeus então chama dois titãs Epimeteu e Prometeu que estão aqui representados um deles o Epimeteu é o Homer Simpson nessa representação e Zeus dá a seguinte tarefa para eles gostaria que vocês criassem uma distração para nós há um tédio muito grande aqui no nosso cosmos e vocês precisam criar algum tipo de distração muito bem Epimeteu e Prometeu foram trabalhar para criar essa distração Epimeteu tinha como característica ser um indivíduo meio atrapalhado ele era talvez dentro dessa figura dos deuses um deus ali de quinta categoria ele não tinha muita habilidade ele não tinha muita inteligência então ele resolveu criar os animais e para criar os animais ele teve a ideia de distribuir todas as características dos animais de maneira desigual então os atributos por exemplo da velocidade da força da destreza ele distribuiu desigualmente criando assim todas as espécies de animais que nós temos então essa foi a contribuição de Epimeteu quando Prometeu viu a criação de Epimeteu ele ficou muito preocupado porque aparentemente não tinha sobrado mais nada para ele criar a impressão que deu foi que Epimeteu tinha conseguido fazer tudo o que era possível portanto Prometeu teria que dar uma grande cartada para surpreender os deuses só que Prometeu era muito astuto era um indivíduo inteligente era um indivíduo que tinha como característica o planejamento então ele resolve criar o homem e ele atribui uma característica ao homem a qual Epimeteu nem de longe pensou em atribuir para os animais que era o discernimento esse discernimento inclusive algumas versões da teogonia da teogonia dizem que ele é representado pelo fogo que foi roubado do palácio de Atena então esse fogo roubado por Prometeu representaria esse discernimento e com isso cria-se então um indivíduo que quase que se caracterizava como um deus que era o homem então o homem tinha tudo o que os deuses tinham porque o discernimento era a característica que fazia dos deuses quem eles eram acontece que a única coisa que o homem não recebeu de Prometeu e portanto dos deuses foi a imortalidade então isso é interessante pessoal porque nós a partir desse poema épico nós podemos entender que o pensamento clássico grego ele não parece ser fruto de um milagre grego mas sim parece ser fruto de uma consequência desse tipo de poesia ou seja o que essa poesia trazia aparentemente era fruto de uma construção de pensamento já bastante em maturação que se tinha ali pelos gregos e é claro pessoal Zeus ao ver que Prometeu tinha atribuído um discernimento para o homem Zeus fica muito irritado Zeus fica obviamente possesso com isso e ele castiga Prometeu ele castiga Prometeu aqui colocando ele amarrado nesse rochedo e vejam como Prometeu ele era de fato um deus portanto imortal esse castigo ele seria bastante doloroso porque diariamente um abutre viria literalmente comer o fígado de Prometeu que estava amarrado a esse rochedo e com isso no dia seguinte o Prometeu estaria regenerado e novamente aquele abutre iria fazer o seu trabalho ali de ferir Prometeu então esse é um castigo que Zeus atribuiu de ficar 30 mil anos preso nesse rochedo mas vejam o que é interessante a gente pensar nesse momento tirando um pouquinho agora essa influência mitológica de lado que o discernimento configura-se como sendo a parte superior da alma então para os gregos o discernimento ele é a característica máxima atribuída a razão localizada portanto nessa parte superior da alma permite ao homem achar a sua finalidade no mundo e com isso o homem transcende a natureza ou seja o homem ele vai muito além do que os animais uma outra questão aqui que eu gostaria de salientar para vocês é achar a sua finalidade no mundo essa aqui é uma questão filosófica das mais antigas quem de vocês nunca se perguntou o que eu estou fazendo aqui isso se vocês fizeram essa pergunta saibam que vocês não foram nada originais é uma pergunta que o homem já vem se fazendo há milênios então eu diria que é a base inclusive desse nosso pensamento filosófico muito bem nós temos aqui que o pensamento grego então ele se concatena a partir dessa premissa fundamental que é oriunda até daquela condição em que Zeus organizava o universo portanto o universo ele deve ser cósmico ou seja ele deve ser altamente organizado tal como esse conjunto de engrenagens aqui que só podem funcionar do jeito que elas estão então elas precisam estar altamente organizadas para que funcione em harmonia então o universo ou cosmos como os gregos chamavam precisa ter esse nível organizacional dessa magnitude para que nós possamos enxergar uma funcionalidade uma beleza e as coisas possam fazer sentido então só faz sentido pensar no mundo se o mundo tem esse cosmos organizado então a gente começa agora a levar essa questão mais para um contexto individualizado então imaginem que qual que é a finalidade de cada pessoa no mundo sendo que esse mundo ele é organizado então você não age em nome próprio e sim em nome de todo o universo olha só que responsabilidade atribuir a organização do universo de certa forma a como cada um de nós agimos esse é o pensamento grego clássico então a moral grega ela é uma moral de ajuste universal então isso significa que age bem aquele que age em conformidade com a organização do cosmos essa é a ideia e é claro quem foi quem foram os primeiros a sustentar agora de uma maneira documental e eu diria que muito elegante esse tipo de pensamento foram esses dois filósofos o Sócrates e o Platão que fundam o pensamento filosófico que se define etimologicamente por sendo o amor pela sabedoria então a filosofia se caracteriza por ser esse amor pela sabedoria e para os gregos essa sabedoria ela é uma condição pré-existente ou seja todos nós somos portadores dessa sabedoria basta nós termos termos condições de acessá-la então fazer esse acesso a nossa sabedoria parece ser a tarefa primordial que nós como seres humanos temos pelo menos para esse tipo de pensamento certo olha só que interessante então a academia de Platão e Atenas está lá ainda como vocês podem observar aqui então com essa consideração a gente pode dizer que Platão propunha que nós temos um logos divino que se caracteriza por ser uma inteligência cósmica divina e essa inteligência cósmica divina é claro que ela faz todo sentido pela condição de organização do universo então é natural imaginar que se tudo é perfeitamente organizado que deva haver também uma inteligência divina que é perfeita e que vai ser a grande tutora dessa nossa condição humana então o filósofo ele busca basicamente fazer essa ponte entre o logos divino e a alma ou seja fazendo com que esse fragmento individual cósmico inteligente ao qual cada um de nós possui e que é um fragmento desse logos divino possa ser acessado adequadamente então acessando esse fragmento do logos divino que é nosso nós atingimos a sabedoria ou seja essa frase conhece a ti mesmo ela faz todo sentido dentro dessa perspectiva socrático platônica percebam que eu trouxe aqui um exemplo de um pesquisador importante dentro da área da física especialmente da área de eletricidade que é o Hertz ele disse que a verdade que está no mundo apareceu para mim límpida e cristalina é claro que o Hertz ele é um pesquisador lá do século 18 então ele é muito mais próximo de nós do que de Platão ou de Sócrates mas percebam a influência desse pensamento grego sobre esses indivíduos e até mesmo sobre o nosso pensamento atual nós ainda sofremos uma influência bastante significativa desse tipo de pensamento e vocês verão que o próximo pensamento filosófico é ainda mais carregado de um pertencimento da nossa parte que é o pensamento aristotélico mas antes eu preciso mencionar essa alegoria que não dá para deixar de não falar dela que é a alegoria da caverna e essa alegoria ela ilustra um pouco a racionalidade do pensamento de Platão perdão então Platão ele tem por finalidade levar o sujeito ao sumo bem e para que isto aconteça é necessário que o indivíduo despreze todos os prazeres corporais e abrace as virtudes e essas virtudes elas só são alcançáveis através do pensamento e uma das formas de concretizar esse pensamento é a matemática é claro que Platão ele era matemático então ele enxerga um brilho muito maior na matemática e nessa forma de materialização do pensamento do que outros filósofos e essa ilustração aqui da alegoria da caverna que vocês estão vendo aqui lindamente apresentada pelo Maurício de Souza vocês estão vendo o piteco e ele diz assim ora isso é só uma sombra e chama os amigos para fora ele diz vocês deviam admirar o dono dela e daí os três ali sentados você que está enganado a vida está ali está ali na sombra então o que que esses três incautos para Platão estão falando estão falando que eles admiram uma sombra errática uma imagem aberrante uma imagem bizarra da realidade imagem essa que é só possível através dessa projeção da luz que passa por um indivíduo e forma aqueles contornos certo ou seja é uma imagem fruto dessa detecção sensorial então isso é passível de interpretação emocional para Platão logo a alegoria da caverna mostra que a realidade está fora dela então se vocês querem enxergar o sol vocês tem que sair da caverna ou se vocês querem enxergar o objeto a qual dá esses contornos dentro da caverna vocês precisam sair dela então esse é o pensamento que está aqui colocado ou seja de negligenciar completamente essa interpretação sensorial que nós temos do mundo é claro que eu como neurocientista tendo obviamente a achar a ideia bastante interessante mas ao mesmo tempo de confrontá-la com toda a perspectiva que nós temos de linhas de pesquisa que verificam a importância dos nossos sentidos para a detecção do nosso ambiente inclusive para permitirem a construção do nosso imaginário do que é o meio ao qual nós vivemos então a gente consegue estudar a partir da visão a partir da audição e isso está sendo muito claro para vocês aqui no momento nós conseguimos ter uma influência da carga emocional daquele aprendizado fruto por exemplo da modulação olfatória da modulação auditiva então a capacidade de interpretar o ambiente sensorialmente ela nunca pode ser negligenciada tal como Platão propunha e é claro que Aristóteles vem a nosso socorro nesse momento embora ele tenha sido aluno aqui por mais de 20 anos de Platão Aristóteles nunca foi de fato alguém que comungou completamente das ideias do seu mentor então ele necessariamente divergiu bastante de Aristóteles e isso de Platão perdão e Aristóteles então cria uma nova corrente de pensamento uma corrente de pensamento que quebra esse paradigma de que a racionalidade só é acessível pelo pensamento pela matemática e dá margem a essa condição sensorial a qual eu mencionei a pouco talvez isso até tenha alguma influência eu diria que se eu for apostar eu apostaria que sim uma influência no pai de Aristóteles o pai dele era médico e Aristóteles então ele tem uma influência muito grande dessa perspectiva observacional do pai dele tratando indivíduos curando indivíduos e com isso vendo o quanto que essa observação empírica era importante para que ele entendesse o mundo ao seu redor então o pensamento ele também é moldado por essa condição sensorial por essa condição observacional vejam que por ser discípulo embora um discípulo que não compartilhasse das ideias de Platão Aristóteles ele nasceu em Estagira e não em Atenas portanto ele não pode assumir a Academia de Platão então isso significa que ele foi voltou a Estagira e construiu o Liceu que era o paralelo à Academia de Platão e é claro que vocês estão vendo aqui as ruínas do Liceu de Aristóteles e ele ficou bastante à margem do pensamento ateniense em função desse distanciamento geográfico mas a sua contribuição é fundamental principalmente por exemplo para o pensamento biológico o pensamento biológico por excelência ele deriva em muito dessa característica de ser um pensamento finalista ou seja as finalidades de determinadas funções elas têm uma explicação em si então quando nós estudamos por exemplo algum mecanismo fisiológico ou mecanismo biológico por assim dizer esse mecanismo biológico tem uma razão de ser e essa razão de ser essa finalidade da existência desse mecanismo e esse tipo de construção é a típica que nós temos num pensamento finalista aristotélico então a biologia bebe muito dessa fonte Aristóteles também escreveu esse livro a ética micômaco que inclusive encontra-se como material de leitura complementar no Moodle para vocês e aqui uma frase pinçada dessa obra somos singulares a igualdade é um delírio matemático então veja só a grande cutucada que ele dá em Platão não há nem diferença pois ela pressupõe um observador então isso mostra que para Aristóteles essas singularidades elas elas são fundamentais inclusive para o ajuste cósmico então ele não fugia desse aspecto a pergunta é qual a finalidade de cada pessoa no mundo né se para Aristóteles nós somos todos singulares ou seja cada um tem as suas particularidades logo nossas finalidades também devem ser singulares então essa aqui é uma outra percepção bastante importante desse pensamento o ponto de tangência para singularidades e precisa haver um ponto de tangência porque senão a gente cai numa esfera caótica e o nosso cosmos ele é organizado portanto a gente precisa ter algum tipo de organizador dessas singularidades e para Aristóteles esse organizador esse ponto de convergência é a felicidade então a felicidade é o que nos une é o que nos tem em comum para que o cosmos funcione bem você precisa ser feliz é claro que ele não usava necessariamente a palavra felicidade ele usava essa outra palavra que é a eudaimonia então vejam o discernimento mais a razão elas produzem essa finalidade comum a todos e essa finalidade comum a todos que é a eudaimonia ela só é atingida mediante aqui algumas características uma delas é a dynamis então a dynamis ela se relaciona com a motivação ou a potência para que a pessoa atinja esse potencial então a dynamis é essa força motriz para que se chegue no estado de felicidade no estado de eudaimonia junto com essa dynamis a gente observa a necessidade a gente eu diria que obviamente Aristóteles observou a gente só está aqui retransmitindo a ideia dele Aristóteles propôs que junto com a dynamis precisamos da exis que é por definição o hábito então nada adianta a gente ter motivação sem fazer com que essa motivação se repita na forma de um hábito então se você é um indivíduo muito bom por exemplo num determinado experimento num procedimento cirúrgico num experimento de análise de uma determinada variável num software na construção de um código para analisar a potência de uma onda enfim se você tem essa capacidade essa essa dynamis você precisa necessariamente construir também o hábito ou seja você precisa da dynamis e da exis e por fim para que você atinja a eudaimonia esse hábito precisa se materializar em desempenho ou seja em energia e esse desempenho ele será então um desempenho de excelência e se você então atingir esse desempenho de excelência portanto atingirá um estágio de felicidade que se esgota nele mesmo ou seja a eudaimonia muito bem eu acho que isso nos ajuda a entender um pouco esse pensamento aristotélico nós estamos aqui para atingir a eudaimonia e para que a eudaimonia ela aconteça isso exige uma adequação cósmica que só é trazida pela razão certo então vocês nos bancos escolares aqui na universidade estão usando a razão para atingir essa eudaimonia portanto vocês são indivíduos que tem condições de construir o que Aristóteles chamou de virtude vamos chegar nesse conceito agora na sequência então percebam que o bem soberano é a felicidade para onde todas as coisas tendem a ir é em busca dessa felicidade que se justifica a boa ação humana então de acordo com Aristóteles nós temos três tipos de vidas possíveis aquela vida que é dos prazeres onde o ser humano se torna um refém daquilo que deseja e vejam que a grande maioria das pessoas para ele se enquadra dentro dessa classificação aqui é aquele indivíduo que tem um trabalho braçal e que se contenta com uma cervejinha no final de semana é aquele indivíduo que não sabe muito o que vai fazer da vida é aquele indivíduo que vai levando a vida do jeito que dá isso caracteriza essa primeira categoria para Aristóteles que é uma categoria que está muito abaixo nessa escala social a qual ele começa a construir a segunda categoria é aquela política que busca a honra pelo convencimento então quando o indivíduo usa do discurso e esse discurso ele é organizado e esse discurso ele é colocado na ágora como por exemplo pelos sofistas que eram mestres na oratória e que tinham por objetivo ensinar muitas vezes as castas superiores mais ricas dos atenienses a articular bem as ideias a utilização bem feita dessas habilidades para fins políticos produzia então uma segunda hierarquia de indivíduos que teriam então características de virtude mais acentuadas do que essa primeira casta de indivíduos ou seja esses aqui que buscam a honra pelo convencimento eles teriam uma virtude maior portanto uma característica moral mais exacerbada e por fim Aristóteles classifica uma terceira uma terceira categoria de indivíduos que é aquela contemplativa que segundo ele seria a única que detém de fato a essência da felicidade então para Aristóteles só atingirá plenamente a eu da hemonia essa terceira categoria são aqueles indivíduos que podem se dar ao luxo de dedicarem a sua vida só a contemplação só a observação só o pensamento ou seja são indivíduos que podem se entregar ao ócio a essa atividade contemplativa enquanto que os indivíduos que precisam trabalhar para se manter não terão tempo para ter essas atividades portanto eles têm que negar o ócio negando o ócio são indivíduos que terão que fazer negócios são comerciantes indivíduos de segunda categoria para Aristóteles então quem tem condições para ter essa vida contemplativa é quem está no topo da pirâmide em busca da eu da hemonia é claro que quem cumpre esses pré-requisitos a aristocracia os indivíduos que estão dentro de camadas aristocráticas então esses indivíduos é que tem essa característica é claro que Aristóteles ocupava essa fatia da sociedade portanto é lógico que faria sentido para ele pensar dessa maneira existe uma consequência política importantíssima desse tipo de pensamento moral a qual há uma separação em categorias esses indivíduos em função de suas virtudes e essa consequência política importante é a legitimação da escravidão o que que isso significa se essa categoria mais elevada segundo Aristóteles ela precisa ter o ócio e para isso produzir entender o mundo e ter racionalidade outros precisam fazer o trabalho por eles então que esses outros sejam escravizados haja vista que eles não teriam a virtude nem a dynamis nem a exis e portanto nunca teriam a energia adequadas para se atingir a eudaimonia então você consegue ter um critério de legitimação da escravidão e isso obviamente é algo absolutamente execrável quando a gente enxerga com os olhos do século 21 esse pensamento então embora haja toda essa contestação que eu comentei agora a gente ainda sofre uma influência muito grande desse pensamento aristotélico e eu vou mencionar nesse exemplo que eu trago aqui para vocês então percebam que a virtude é a característica definidora da moral o indivíduo ele é virtuoso portanto ele terá moral e essa virtude é o talento convertido em realidade prática através da dynamis como vocês já perceberam então vejam um exemplo desse indivíduo ao qual eu sou um grande admirador o Michael Jordan ex-jogador de basquete considerado o melhor de todos os tempos o Michael Jordan ele ganhou três títulos em 1991 92 e 93 e em 93 ele resolveu largar o basquete por uma série de razões uma delas porque o pai dele tinha sido assassinado e ele também já estava desmotivado para continuar na categoria já tinha ganhado tudo não tinha mais desafios e ele resolveu abandonar o esporte e foi ser jogador de beisebol porque esse era o esporte favorito do pai dele e portanto ele tentou realizar esse sonho do pai dele mesmo na ausência obviamente do pai então foi como uma redenção para ele e quando ele foi jogar beisebol ele se tornou um jogador ali muito abaixo do que ele era como jogador de basquete então enquanto jogador de basquete ele foi e ainda é o melhor do mundo incomparável no beisebol ele se tornou um jogador abaixo da média então ele aqui era virtuoso pensando como um grego e aqui ele não teria virtudes portanto aqui ele teria moral e aqui ele teria uma moral muito diferente da situação quando ele era jogador de basquete então esse desajuste cósmico que a gente percebe aqui ele vai ao encontro desse pensamento do talento natural que é algo que a gente ainda carrega de forma bastante entranhada no nosso pensamento então as pessoas podem passar a vida toda tentando descobrir qual é o seu talento natural e nem sempre irão descobrir podem se tornar jogadores medíocres o resto da vida ou podem dar sorte de se tornarem um super astro do dia pra noite certo então esse pensamento que certamente vocês estão encontrando paralelos nas cabeças de vocês é um pensamento que deriva então desse raciocínio aristotélico vejam uma outra condição que também deriva de Aristóteles é o conceito de justiça geral esse conceito de justiça geral é claro que produz uma influência bastante importante no direito romano e na construção do direito como nós temos atualmente então esse conceito de justiça geral ele se define como observância da lei o respeito à legislação ou as normas convencionais instituídas pela polis e tem como objetivo bem comum a felicidade individual e coletiva então percebam nós temos agora uma condição onde essa igualdade ela perpassa por dois grandes critérios critérios esses que são distributivos o primeiro deles é dito aritmético e o segundo geométrico e nós temos aqui consequências éticas muito importantes para vocês pensarem primeiro vamos olhar aqui o critério de igualdade aritmética e ele é muito fácil de ser entendido imaginem aqui esse bolo dividido em fatias em que nós teremos uma fatia igual por pessoa imaginem que vocês tem um ambiente com o mesmo número de fatias e pessoas fica muito fácil a gente atingir a justiça com essa condição de igualdade aritmética entretanto na maioria dos casos nós observamos essa situação aqui de igualdade geométrica em que os pretendentes e os benefícios eles estão em número desigual muitas vezes eu diria que na grande maioria das vezes o número de pretendentes é maior do que o número de benefícios a serem distribuídos portanto cria-se dentro desse critério de igualdade geométrica a necessidade de um critério distributivo e esse critério distributivo para Aristóteles ele se baseia na virtude e isso não é surpresa nenhuma para nós a partir de tudo que a gente já comentou até agora ou seja não vai haver bolo para todos portanto ele vai ser um objeto de luta logo a virtude vai ser o critério que permitirá a distribuição eu vou dar um exemplo agora que talvez vocês consigam visualizar dentro das vivências que vocês têm das vivências que são as suas imaginem que nós temos um laboratório esse laboratório tem uma série de alunos e o orientador então ele precisa distribuir microscópios para esses alunos e esses alunos obviamente precisam desesperadamente desses microscópios para fazerem seus experimentos só que ele tem muito mais alunos do que microscópios então ele precisa usar um critério geométrico de natureza distributiva em que a virtude segundo Aristóteles será a definidora dessa distribuição então para esse orientador aplicando esse conceito ele vai distribuir os microscópios para os seus melhores alunos alunos esses que vão ser então beneficiários desses equipamentos e aqueles alunos que não são tidos como melhores pelo seu orientador vão ficar a ver navios então esse é um critério distributivo aristotélico vocês vão me perguntar professor não é justo esse critério pois é não é justo aos olhos do nosso século mas talvez dentro desse critério aristotélico pareça ser justo então o que eu estou tentando trazer para vocês é que quando se aplica algum tipo de métrica como essa baseada em uma característica como a virtude por exemplo ou a capacidade enfim nós podemos atender em geral poucos indivíduos mas com isso geraremos uma resposta de insatisfação na outra parcela não atendida e isso obviamente está associado com a sensação de injustiça e esses são dilemas filosóficos e portanto éticos infinitos jamais se esgotarão e o que eu estou tentando trazer para vocês é uma perspectiva um pouco mais concreta de tudo isso eu vou sugerir que nós façamos um pequeno intervalo de 15 minutos são 3h20 no meu relógio então voltamos às 3h35 enquanto isso a gente faz então uma paradinha fisiológica dá tempo de tomar uma aguinha e ir no banheiro e já voltamos ok obrigado pessoal até daqui a pouquinho pessoal voltei espero que tenha dado tempo de vocês terem tomar uma água refrescado um pouco a cabeça eu só quero dar um aviso aqui que as monitoras me chamaram atenção e eu não posso esquecer então prestem bem atenção pessoal as chamadas elas estão no Moodle não haverá aviso então vocês precisam ficar atentos às chamadas então prestem atenção para ali responderem as chamadas se programem para isso certo todas as aulas vão ser dessa forma com esses 4 momentos de chamadas que vocês devem ficar atentos ali para responder no Moodle então por favor não haverá aviso isso significa que vocês precisam estar atentos a isso então não vou repetir novamente a segunda questão antes de a gente voltar aqui para o nosso tema para a sequência do nosso tema eu gostaria de responder dois alunos aqui que tiveram a gentileza de encaminhar perguntas para as monitoras o Álvaro Coviello ele perguntou professor não posso deixar de relacionar a caverna com o isolamento social da Covid-19 e como isso pode modificar nossa percepção da realidade eu concordo Álvaro eu acho que a nossa percepção da realidade ela passa pelos nossos sentidos se a gente encontra-se num ambiente com muitas vezes uma certa privação de influenciadores sensoriais a gente tem um termo dentro da cronobiologia que é o estudo da ritmicidade circadiana que o nosso sistema nervoso produz tem um termo em alemão chamado Zeitgeber que é o sincronizador o sincronizador ambiental um dos mais poderosos sincronizadores ambientais é a luz a luz solar então se a gente está restrito contido dentro das nossas casas saindo pouco tomando pouca luz solar isso produz por exemplo uma mudança de ritmo biológico com impacto muito grande no nosso ciclo de sono por exemplo isso é um tema do meu interesse porque é um dos assuntos investigados no meu laboratório a regulação do ciclo sono-vigília então a gente está diante de uma condição em que alterações dessas informações sensoriais vão é claro impactar a nossa percepção da realidade sem dúvida nenhuma eu até sugiro a leitura para aqueles que têm interesse que lê o Berkeley Berkeley é um outro filósofo inglês que dá uma série de contribuições e que são contribuições bastante desafiadoras para o nosso entendimento no que diz respeito a percepção do meio ao qual nós estamos inseridos ele questiona basicamente a realidade então se a realidade é fruto da percepção sensorial e se por exemplo a luz que entra dos nossos olhos ela gera uma imagem invertida na retina e quem desinverte ela é o nosso cérebro o núcleo suprachiasmático regiões ali que fazem o processamento visual então será que a realidade ela é de fato como nós a percebemos ou ela seria só fruto desse processamento sofisticado dado pelo nosso sistema nervoso pensem numa onda sonora que nada mais é do que uma vibração do ar chegando no tímpano fazendo o tímpano também vibrar na mesma frequência isso produzirá um disparo de sinais pelos nervos que vão até áreas cerebrais produzir então a interpretação daquela informação vibracional originalmente em som então percebam que esse nosso meio material ele é fundamental para gerar nossa percepção do mundo e se a gente está numa condição de alteração dessa influência sensorial é claro que a nossa percepção do mundo vai mudar também então vejam que a neurociência e a filosofia dão as mãos para tentar aumentar nossa capacidade de compreensão nesse momento então a questão é muito importante uma outra questão que também me foi passada foi a da Francine Porfírio a Francine pergunta seria possível pedir ao professor para explicar a DINAMIS novamente eu explico sem dúvida então a DINAMIS eu até posso voltar alguns slides vejam que a DINAMIS ela é a capacidade de converter o talento em realidade ou seja em energia para que essa DINAMIS que é uma uma potência é uma motivação certo é um potencial para alguma tarefa então por exemplo para o Michael Jordan é jogar basquete ele tenha DINAMIS para isso né um professor tenha DINAMIS para dar aula só que a aula dele pode não ser a melhor aula possível ele talvez careça ainda usar essa DINAMIS dentro de uma repetição dentro de um hábito né ou seja da da axis né que é o hábito para que ele consiga converter a realidade da sua aula numa aula de excelência assim como o Michael Jordan conseguiu converter o talento converter o talento dele através da sua DINAMIS né e da sua axis em excelência né em realidade então a DINAMIS ela é um potencial é uma capacidade inerente daquele indivíduo então você pode ter um potencial muito grande para ser um jogador de basquete mas pode não ter a mesma DINAMIS da mesma intensidade para ser um professor por exemplo então você será um professor medíocre mas um jogador de basquete brilhante então é isso que Aristóteles propunha tá eu espero que você tenha conseguido ligar as peças com mais clareza agora pois bem continuando aqui o nosso a nossa tarde né sobre o pensamento moral e ético nós temos agora a influência do pensamento cristão Cristo faz né um rompimento com o pensamento grego lembrando que Jesus Cristo foi criado dentro de uma tradição de pensamento é oriunda dessa dessas correntes gregas é lógico que quando Cristo vive né nos poucos anos de vida que ele teve já não era mais o império grego que estava no apogeu até mesmo o império romano já estava em decadência né mas o império romano bebeu da mesma fonte que os gregos né eles tinham né uma ou melhor bebeu da fonte grega né os romanos beberam dessa fonte grega então havia uma influência cultural e filosófica muito grande dos gregos sobre os romanos né então de certa forma até uma apropriação por assim dizer uma vez é que delicamente os romanos né subjulgaram né os outros impérios então percebam que Cristo ele conhecia muito bem essa tradição de pensamento grega e a partir desse conhecimento ele conseguiu propor uma nova forma de se abordar essas questões que envolvem né as virtudes e a a construção dessa moral a partir da virtude ou seja para Cristo é virtuoso o indivíduo que consegue a partir do seu talento realizar é algo concreto por meio do empenho então a gente substitui um pouco a dinamis como sendo né oriunda daquele pensamento grego grego em que a dinamis ela poderia ser máxima para determinadas tarefas para o grego porque agora no pensamento cristão essa dinamis deixa de ser importante ou deixa de existir o que importa é o empenho né é a vontade a força de vontade para converter o talento numa realidade não importa o resultado final o que importa é o meio do caminho e isso diverge frontalmente do pensamento clássico grego em que era virtuoso o indivíduo que conseguia achar o seu local em que ele apresentaria um desempenho excelente aqui não né o pensamento cristão ele rompe essa tradição grega e cria agora uma justiça aritmética que pode ser alcançada por qualquer um então essa é uma perspectiva muito muito nova então enquanto que a gente sabe que a justiça aritmética ela é de fato utópica porque na grande maioria dos casos os critérios distributivos é que vão fazer valer as diferenças entre os indivíduos e vão portanto criar essas diferentes castas aqui não nós temos que a justiça aritmética ela será alcançada certo essa é a premissa do pensamento cristão só que a gente sabe que na prática isso não se converte então aqui que vem a a diferença agora principal desse pensamento com os demais é que essa essa justiça aritmética ela se não for alcançada aqui em vida ela será alcançada mediante a transcendência ou seja numa vida pós morte então a partir do momento que se assume que essa justiça aritmética será alcançada não aqui ou não necessariamente aqui mas depois numa transcendência portanto na vida pós-morte é que se cria agora uma condição de dogmatismo então essa é uma percepção muito forte que a gente pode tirar do pensamento cristão então ele é reconfortante ele é um pensamento que produz eu diria que um efeito tranquilizador que os outros até o momento não eram capazes de trazer ou seja você tem uma garantia e essa garantia é que em algum momento seja aqui mas se não for aqui nessa vida depois você será recompensado com essa justiça aritmética e é claro que essa virtude ela é ela se dá ela ocorre na medida do seu empenho então se o indivíduo ele trabalha ele busca realizar determinadas coisas na sua vida esse indivíduo ele será necessariamente virtuoso então esse pensamento ele é bem interessante e é claro eu não preciso falar aqui pra vocês que ele ainda é talvez o mais influente que nós temos na nossa sociedade é um pensamento cristão principalmente no que diz respeito à virtude e à justiça aritmética e é claro baseado nesse contexto de dogmatismo saindo então um pouco dessa dessa esfera mais de dogmatismo a gente precisa agora olhar para as figuras luminárias do renascimento e aqui nós temos uma nova quebra de paradigma e essa quebra se dá justamente pela revolução científica então percebam que aquele universo cósmico organizado proposto pelos gregos e que se movia tal como um conjunto de engrenagens bem ajustada em que cada um de nós éramos uma engrenagem e portanto nós precisávamos buscar o nosso máximo para que todo o universo funcionasse de maneira adequada tudo isso foi quebrado nessa concepção agora de revolução científica por esses indivíduos que estão aqui representados Copérnico Newton e Galileu todos eles sem exceção contribuíram para um entendimento novo do universo e esse entendimento novo ia na direção de que o universo não é organizado e esse universo também não é um universo infinito ou melhor não é um universo infinito ele é ele não é infinito certo portanto ele é infinito segundo esses pesquisadores logo com essas novas descobertas frutos de investigação investigação essa metodológica com o uso de instrumentos portanto com influência sensorial tal como Aristóteles propôs concluía-se então que a moral não poderia se basear no ajuste universal cósmico então toda aquela proposta em que o indivíduo era essa pecinha essa engrenagem que compõe um todo ela acaba indo por água abaixo então isso também de certa forma produz eu diria que um desconforto nas pessoas a partir do momento que elas perdem essa sensação de pertencimento a uma máquina única universal então se você agora é um indivíduo em que a sua moral não depende desse ajuste portanto você se encontra à deriva no mundo sem necessariamente ter um objetivo definido de servir de mola propulsora desse cosmos quais seriam então as nossas os nossos objetivos as nossas razões de existência aqui nesse mundo se as coisas ganham novos contornos então essa é uma nova concepção moral que precisa ser entendida daqui pra frente e é claro que nós temos também uma série de influências está aqui o René Descartes pra nos dar suporte pra esse entendimento nós temos várias influências também sobre o pensamento biológico a partir dessa concepção mais caótica do universo então Descartes propôs a teoria chamada dualismo em que nós temos partes do sangue que chegam ao cérebro e elas servem não só pra nutrir e conservar a sua substância mas também e principalmente para produzir um certo vento muito sutil ou antes uma chama muito viva e muito pura que chamamos de espíritos animados e ele ainda propunha que a glândula pineal glândula essa que hoje nós conhecemos muito bem que produz um neuropeptídeo chamado melatonina e que é importante por exemplo pra nos dar esse essa ritmicidade circadiana do dia e da noite da vigília e do sono essa glândula pineal nessa perspectiva cartesiana seria a origem desses espíritos animados e por isso esse sensorium comune ou seja o centro de todas as impressões sensoriais e de onde partiria o comando de todos os movimentos claro que isso é uma barbaridade neurofisiológica olhando com os nossos olhos atualmente mas o que mostra de importante aqui pra gente com esse recorte de texto é que de fato a influência sensorial ela é importantíssima pra ser um elemento modulatório do nosso organismo por exemplo aqui na figura do cérebro vou aqui englobar outras estruturas além da pineal e que essa modulação sensorial então pode por exemplo gerar uma percepção de mudança de nossa atividade mental então o renascimento mostra que nós temos quase que um universo dentro de cada um de nós e esse universo ele também é caótico ele também é muito modulável então é absurdo pensar que nós fazemos parte de um universo cósmico organizado finito e arquitetado de forma como Aristóteles e Platão imaginavam nós temos também a publicação de outros estudos por exemplo a anatomia do cérebro em 1664 que pelo Thomas Willis que mostrou as ações reflexas ele também é considerado um dos pais da neurologia propunha a correlação entre comportamentos e atividade cerebral inclusive em animais então isso também desmonta completamente essa percepção de que nós como seres humanos seríamos indivíduos dotados de capacidades biológicas tão distintas assim dos outros animais portanto nos colocariam num quase que pé de igualdade do ponto de vista mecanicista ou seja de funcionamento dos nossos órgãos e sistemas ele sugere também que estruturas como o plexocoroide que é um conjunto de neurônios que a gente sabe hoje em dia que são responsáveis por produzir absorver o líquor ele que descreveu essas estruturas propôs também que uma região do cérebro chamado corpo estreado que é importante para o controle da motricidade e essa informação é atual recebe informações sensoriais e isso está correto propôs também que o corpo caloso que uma outra região do cérebro que é composta por 200 milhões de axônios que cruzam um hemisfério para o outro que essa região estivesse associada com a imaginação e sugeriu que outra região aqui chamada placa cribiforme que é uma área de passagem entre os neurônios que partem aqui da cavidade nasal e vão para o bubofatório seria uma região pela qual os espíritos animais poderiam ser excretados pelo cérebro então percebam que esse nosso pensamento ele ganha contornos agora até localizacionistas ou seja você consegue apontar o dedo e dizer esse órgão faz determinada função então isso é um avanço muito grande do nosso pensamento Descartes ainda tem uma influência obviamente clara do pensamento aristotélico o pai do racionalismo e do pensamento científico e ele se opõe àquele empirismo clássico do Locke do Hobbes do Berkeley e do David Hume esses pensadores iluministas que estão aqui no lado direito da tela e que tinham como característica observar a sociedade observar os indivíduos e a partir disso traçar uma série de teorias por exemplo sobre a política sobre o poder e sobre as humanidades então essa corrente filosófica ela é importantíssima e que diverge um pouco dessa corrente a qual o Descartes faz parte junto com Leibniz com Newton e com Spinoza que são muito mais materialistas e ligados então a essa revolução científica e o racionalismo propriamente claro que não é o racionalismo tal como a perspectiva socrático platônica mas é um racionalismo baseado nessas evidências experimentais e vejam esse ambiente ao qual eu estou tentando construir aqui junto com vocês para a gente entender essa perspectiva histórica é um ambiente que alimentou intensamente pensadores como esse que está projetado aí para vocês que é o Immanuel Kant Kant talvez junto com Aristóteles seja a dupla de pensadores e filósofos de maior relevância para o nosso pensamento histórico e atual eu diria nesse sentido o pensamento moderno ele se começa ele começa a ser escrito e delineado pelo Kant e ele faz isso a partir de algumas obras e aqui eu cito a fundamentação da metafísica dos costumes de 1785 e depois a crítica da razão prática de 1788 que está aí na tela e que nesses dois nessas duas obras ele consegue criar as condições necessárias para propor então uma teoria sobre a moral então essa teoria moral kantiana ela pode ser representada por pode ser representada por imperativos e eu começo falando do imperativo hipotético esse imperativo hipotético para Kant ele é menos importante ele representaria uma segunda categoria de imperativos ele pode ser exemplificado numa situação bastante banal aqui que eu vou mencionar para vocês que é por exemplo se eu quero emagrecer eu devo comer menos ou então eu devo me exercitar então esse é um imperativo hipotético se eu quero realizar alguma tarefa eu preciso buscar qual seria o meio de realização dessa tarefa então isso caracteriza esse imperativo hipotético que é menor do ponto de vista dessa moral kantiana em contrapartida o imperativo categórico é o que caracteriza essencialmente o seu pensamento e esse imperativo categórico ele pode ser resumido nessa frase que eu coloquei aqui embaixo é claro que isso é uma simplificação bastante reducionista de toda riqueza e complexidade dessa construção feita por ele mas é claro que não é nosso objetivo entrar mais a fundo aqui nessa discussão mas é importante saber que esse imperativo categórico diz o seguinte haja de tal forma que a sua ação se transforme em lei universal percebam a força dessa dessa lei porque ela pretende ser uma moral de caráter universal e isso é muito ousado eu diria que é muito ousado e foi inaugurado pelo Kant esse tipo de pensamento de tentar trazer uma universalização para a moral ou seja nós tínhamos uma série de problemas anteriores porque os valores eles são complexos se eu tenho uma justiça distributiva eu preciso aplicar critérios esses critérios eles podem ser associados com a virtude podem ser associados com empenho com esforço com o trabalho mas eu sempre vou precisar analisar a situação quase que caso a caso para Kant não ele pensava em ter uma regra universal que desse conta desses dilemas valorativos morais portanto então o que que significa essa moral kantiana é uma moral intencionalista ou seja se ele pressupõe que a maneira que ele for agir ou seja a maneira que a sua ação ela se concretizar ela se transforme em lei universal isso significa que eu preciso imaginar que outro indivíduo deverá tomar a mesma atitude baseado nos mesmos valores morais e isso deve afetar a mim de uma maneira que não produza um desconforto ou um prejuízo em mim então isso faz com que a intenção seja primordial e não necessariamente a consequência então a gente tem uma diferenciação bastante importante por exemplo daqueles tipos de pensamentos mais utilitaristas né mais típicos por exemplo do do século 18 no final do século 18 por exemplo com o John Stuart Mill que era basicamente um indivíduo intencionalista ou seja se eu faço uma doação para uma entidade beneficente e abato do meu imposto de renda eu estou fazendo algo bom eu estou fazendo uma ação que vai impactar positivamente naquelas pessoas que receberam a minha doação mas na verdade essa doação teve como objetivo final ser útil a mim porque eu estou abatendo dinheiro do meu imposto devido então eu estou reduzindo a minha dívida com o imposto de renda por fazer essa doação então esse pensamento do John Stuart Mill por exemplo ele é utilitarista e é muito diferente do pensamento intencionalista do Kant o Kant diria não se eu faço uma doação de dinheiro para uma instituição eu não estou fazendo a doação para perceber um desconto no imposto de renda e sim eu estou de fato com a intenção de fazer a diferença na vida daquela instituição a qual eu estou fazendo doação então são formas muito diferentes de se enxergar os valores certo e isso é importante de ser salientado então vejam essa moral intencionalista do Kant ela diz que mentir é condenável categoricamente quando a gente lê o Kant a gente percebe que o esforço que ele faz ao construir toda a teoria desse imperativo categórico é justamente para tentar se contrapor a essa condição da mentira então a gente percebe que o grande inimigo para Kant é a mentira logo ele a condena categoricamente percebo que isso parece ser algo bastante relevante principalmente nos dias de hoje em que nós temos a mentira muitas vezes sendo empregada como estratégia política e a normalização desse tipo de conduta seja em redes sociais ou em outras mídias seja por quem for a normalização dessa conduta de mentira faz com que a consequência mais óbvia seja a dificuldade de se identificar a verdade e isso é o que Kant mais temia porque se a mentira se torna a regra a verdade deixa de existir e se a verdade deixa de existir logo a gente entra numa condição caótica para a sociedade portanto os valores morais se tornam se colocam em xeque coletivamente então isso é importante dentro desse pensamento moral kantiano imaginem vocês vocês estão escrevendo um experimento um artigo de um conjunto de experimentos da tese ou da dissertação de vocês e vocês sabem que em um experimento vocês por exemplo cometeram algum erro cometeram alguma falha que vocês não perceberam vocês analisaram os dados e viram alguma inconsistência e perceberam que aquele dado quando retirado produz usam uma pequena mudança na média de um grupo mas isso não causa maiores diferenças interpretativas no resultado final do artigo a questão é vocês farão a correção talvez até um adendo no artigo indicando que houve esse problema muito embora o problema não tenha gerado uma mudança interpretativa do resultado ou vocês negligenciam essa mudança e simplesmente deixam de lado e colocam no artigo da forma como estava com aquele erro embutido então essa questão é uma questão moral e que envolve obviamente essa moral intencionalista kantiana e que sem dúvida é fundamentadora de questões éticas que envolvem inclusive como que a gente escolhe os resultados para estarem presentes no artigo como que esse artigo ele tem uma carga de confiança no que os autores estão nos fornecendo porque é impossível para os revisores daquele periódico refazerem os experimentos e confrontarem um dado ou então às vezes verificarem as filigranas ali dos diferentes grupos então vejam esse tipo de pensamento ele parece muito distante da nossa realidade mas de fato não é então nós precisamos ter uma proximidade com esses temas e com esses autores para nos ajudar nessa esse entendimento moral e ético como cientistas que somos uma outra questão que eu acho que é interessante mencionar a partir dessa premissa kantiana é que ele acreditava que a lei moral parte de dentro dele isso até é uma frase dele a lei moral dentro de mim vocês podem até imaginar que isso é muito parecido com o pensamento cristão o pensamento kantiano que é intencionalista de certa forma o pensamento cristão também é intencionalista então será que é possível fazer um paralelo dizer que o pensamento kantiano é quase que uma laicização do pensamento cristão vejo que do ponto de vista da da ponta final da intenção pode ser que eles sejam muito parecidos mas quando a gente vê a intenção por trás né dessa moral que surge desses dois pensamentos a gente vê diferenças a lei moral para Kant surge de dentro dele a partir da sua construção como indivíduo para o pensamento cristão a lei moral surge a partir das escrituras dos ensinamentos provenientes das escrituras ou seja da bíblia então são origens distintas e isso faz com que haja um certo atrito entre esses dois tipos de pensamentos né precisamos ratificar que Kant embora fosse cristão ele era um indivíduo que fazia questão né de dizer que o seu pensamento ele era laico ele era um pensamento puramente racional então vejam Kant também deixava claro que a humanidade é o objeto da ética e ela é é o fim das ações e nunca o meio então se a consequência final é a humanidade é o indivíduo então essa condição ela não não passa perto da utilidade daquela ação como proposta por exemplo por Maquiavel por Stuart Mill e outros pensadores utilitaristas então isso também é importante ele ainda dizia que a boa vontade pode igualar a todos né uma semelhança com o pensamento cristão aqui e que o mundo moderno começa a valorizar o esforço individual então de fato é essa é uma consequência dos tempos né então o mundo moderno começa a valorizar o esforço individual e com isso nós por exemplo enxergamos as influências de outros pensadores nesse caso como por exemplo Marx que começam agora a enxergar a luta de classes dentro desses aspectos de valores morais em que o trabalho né ele é edificante agora em que o trabalho ele é um equalizador e de certa forma é a moral deixa de ser uma questão aristocrática então o trabalhador no chão da fábrica ao trabalhar ao se esforçar ele terá condições de ter uma moral pareada com a moral do indivíduo que é o aristocrata dono da fábrica então essa essa premissa essa construção ela é muito importante e eu diria que precisa ser muito bem compreendida por todos nós até pelo valor histórico e de entendimento que nós temos da nossa sociedade atual um outro pensador que é muito importante aqui dentro dessa nossa discussão é o Nietzsche o Nietzsche ele é um pensador que eu gosto muito ele é muito interessante e muito eu diria que único e ele vem rompendo uma série vem rompendo com uma série de outros conceitos anteriores inclusive com os de Kant e ele coloca algumas questões aqui que são chaves para a gente entender a moral kantiana e o primeiro conceito que eu destaco aqui para vocês é o conceito de niilismo então para Kant para Nietzsche perdão o niilista é um indivíduo que vira as costas para o mundo da vida então o protótipo do niilista para Nietzsche é o cristão como o cristão acredita em transcendências e acredita que um dia ele atingirá a sua virtude máxima não aqui mas talvez numa vida posterior uma vida pós-morte essa transcendência parece ser absurda para o Nietzsche então ele caracteriza esses indivíduos que viram as costas para o mundo real para o mundo da vida ele caracteriza como niilistas outro niilista para o Nietzsche é o socialista o socialista alguém que acredita nesse mundo utópico de igualdade plena proposta por Marx por Engels para Nietzsche é um niilista porque isso seria inatingível ou seja seria virar as costas para o mundo real para o mundo racional o outro aspecto chave que é interessante para entendermos o pensamento nietziano que se encontra por exemplo na genealogia da moral é que ele faz da moral uma questão de poder então de certa forma isso já vinha sendo algo trazido no pensamento aristotélico também quando a virtude e o indivíduo que tinha condições de atingir as suas virtudes ele era o indivíduo detentor da moral então de certa forma ao se ter uma aristocracia detentora desses predicados nós teríamos indivíduos com maior ou com menor poder então em certa medida já tinha sido trazido pelo Aristóteles dessa forma mas o Nietzsche obviamente ele traz uma maneira muito mais explorada muito mais construída e ele coloca claramente que a moral é uma questão de poder então indivíduos que conseguem construir valores morais esses indivíduos eles são de fato de uma categoria superior e para definir essas categorias morais ele utiliza agora uma explicação baseada nas forças ativas e reativas para Nietzsche então o indivíduo movido por forças ativas prototipicamente é um artista então o exemplo clássico de indivíduos que são movidos por forças ativas são os artistas ou seja eles conseguem ter uma uma potência ou o que ele chama vontade de potência para materializar a sua criatividade numa obra de arte então essa obra de arte por ser única por ser singular e por ser a manifestação dessa vontade de potência ela é uma condição tipicamente produzida produzida por forças ativas em contrapartida há indivíduos que são movidos por forças reativas e essas forças reativas elas necessariamente agem para se contrapor ou obstruir esses indivíduos com forças ativas então para ficar claro para vocês imaginem um artista que reproduz sempre a mesma tela ou ele reproduz sempre o mesmo padrão de escultura ou de cores certo eu não vou citar nomes aqui mas talvez vocês estejam imaginando alguns nomes na cabeça então esses indivíduos com essas características de serem meros reprodutores quase que máquinas copiadoras para Nietzsche são movidos por forças reativas e não são de fato artistas eles podem ter o dom de conseguir replicar alguma coisa mas a arte ela é única ela é irreplicável ela é singular e isso é produto de uma força ativa vamos tentar trazer isso para um exemplo um pouco mais aplicado para a ciência então imaginem aquele pesquisador que tem ideias originais ele está sempre lendo a literatura ele está sempre atualizado ele procura se apropriar das metodologias mais novas ou então ele procura desenvolver novas metodologias e ele está sempre fazendo perguntas e levantando hipóteses que são as dele que são únicas esse indivíduo esse pesquisador ele é movido por forças ativas segundo o pensamento Nietzscheano agora pensem num outro pesquisador que é aquele que por exemplo testa ele tem um equipamento esse equipamento ele permite uma análise de várias características de um determinado material ou de uma determinada molécula e ele usa aquele equipamento sistematicamente para testar a molécula A para testar a molécula B a molécula C e ele obtém resultados que são característicos dessas moléculas que ele testa mas que são sempre resultados oriundos da mesma metodologia e que portanto compartilham uma semelhança muito grande entre si então esse indivíduo esse pesquisador que é basicamente um reprodutor de técnicas ele é um indivíduo movido por forças reativas ou então ele testa sempre diferentes substâncias no mesmo contexto experimental agora ele testou uma substância X depois uma substância Y depois uma substância Z e ele sempre testa da mesma forma então esse indivíduo ele é movido por forças reativas e isso eu diria que fica bem fácil de a gente observar e que inclusive caracteriza uma outra percepção do Nietzsche que é indivíduos movidos por forças ativas tendem a ser mais independentes enquanto que os indivíduos movidos por forças reativas eles fazem alianças para sobreviver ou seja eles tem um equipamento e eles precisam sempre buscar com outros pesquisadores essa substância A essa substância B essa substância C porque é isso que vai alimentar aquela pesquisa então ele precisa para sobreviver de fazer alianças então isso estabelece uma condição de poder uma condição de dominância portanto uma moral diferente para esses indivíduos então percebam que esse é um pensamento também bastante interessante bastante instigante então a moral ela é produto de pessoas que são associadas com essas diferentes forças e via de regra para Nietzsche essas pessoas movidas por forças reativas por fazerem alianças elas tendem a conseguir estabelecer o regramento moral daquele convívio social como assim professor explique melhor então vejam imagine que nós estamos em um determinado laboratório esse laboratório utiliza um determinado animal de experimentação os pesquisadores desse laboratório todos eles precisam usar esse tipo de animal de experimentação só que esses pesquisadores alguns deles não querem usar esse animal de experimentação querem usar outras coisas mas esporadicamente usam esse animal de experimentação então aqueles pesquisadores que tem em comum o uso desse animal de experimentação eles vão criar uma comissão e essa comissão vai normatizar o uso desses animais antes qualquer pesquisador ia lá e pegava a quantidade de animais e pronto usava no seu experimento agora haverá uma normativa com cotas com critérios o pesquisador não pode pegar mais do que cinco animais por mês e assim por diante estou colocando critérios arbitrários então esses indivíduos que fizeram essa aliança eles normatizam o uso desses animais e portanto para Nietzsche eles são indivíduos movidos por forças reativas e com isso esse regramento criado irá tolher a liberdade daqueles poucos que são movidos por forças ativas deu para entender? eu acho que vocês já começam a perceber que para Nietzsche toda a nossa organização acadêmica com comitês de ética com estruturas que vão deliberar regras toda essa estrutura para Nietzsche é uma estrutura altamente e perversamente reativa e isso é bastante interessante da gente chegar a essa conclusão uma outra observação que eu acho interessante aqui desse pensamento é que para ele a metodologia científica também é considerada um traço de reatividade reatividade essa bastante pasteurizante porque se você depende daquela metodologia para atingir um determinado resultado e esse resultado é que vai permitir uma certa conclusão e portanto um avanço naquele campo essa metodologia ela é uma niveladora por baixo ela te tolhe te restringe te castra te pasteuriza então esse é um pensamento também aplicado nessa nossa ótica da vida acadêmica é claro que eu não estou fazendo juízo de valor aqui com vocês do que é certo do que é errado não não cabe a mim nem a nós aqui como um grupo tentar dizer se Nietzsche ou se Kant ou se Aristóteles ou se Platão é que tinham razão ninguém tem razão absoluta mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que esse pensamento ele vai sendo moldado século a século ele vai se amadurecendo ele vai maturando e a gente precisa entender como isso se dá e precisamos entender inclusive quais foram os valores que motivaram essas mudanças e é essa eu diria que esse é o cerne da aula de hoje que vocês consigam construir essa esse entendimento sobre como esse pensamento ele foi sendo construído para não para a gente não cair na armadilha de imaginar que um comitê de ética um código de ética surgiram do nada imaginar que houve um milagre ético em algum século e que aí os seres humanos resolveram se juntar e fazer comitês não a coisa vem sendo construída de uma maneira muito mais complexa uma outra corrente de pensamento importante importante e que é diferente das anteriores é o positivismo e eu trouxe aqui a bandeirinha do Brasil porque o positivismo do Augusto Conte ele influenciou intensamente nosso pensamento inclusive o pensamento militar brasileiro isso trazido pela coroa portuguesa então nós tivemos uma imersão desse pensamento positivista que ainda é replicado em muitos momentos aqui no nosso país então o primeiro elo a ser explorado dentro desse positivismo que tem esse nome justamente porque ele faz uma alusão a uma progressão de ideias sempre indo adiante então a ideia mesmo é de caminhada a primeira o primeiro elo a ser explorado do positivismo é essa crítica à metafísica entendam aqui a metafísica como o que está além da física então aquilo que não é explicado pela física então se não é explicado materialmente logo ele é alvo de crítica pelo positivismo porque ele tem a ciência como o eixo central do conhecimento e como a ciência é o eixo central do conhecimento ele inclusive se dá autorização de promover uma divisão entre as ciências naturais e as ciências humanas divisão essa que já vinha sendo já vinha ocorrendo quase que de maneira natural e de certa forma até intencional a partir do renascimento mas aqui ainda mais fortemente o positivismo também cria o primeiro método científico para estudar a sociedade isso é muito importante e merece essa observação então a sociologia né eu espero que tenham alunos aqui do programa de pós-graduação sociologia sem dúvida devem ter uma bagagem de estudo muito maior sobre o positivismo do que eu mas a sociologia ela deve a sua fundação principalmente Augusto Conte né e entendam aqui como aplicação do método científico para o estudo da sociedade então com isso nós temos de fato uma construção né do início desse pensamento de análise das sociedades né análise do coletivo do conjunto né e dos elementos que são influenciadores nas nossas vidas né é claro que essa moral positivista ela cria conflitos com pensamentos anteriores que faziam um giro antropocêntrico então se a gente está falando agora que o método científico é o que realmente importa e se nós estamos falando agora em voltar os nossos olhares para ciências principalmente para ciências naturais e que a moral positivista a natureza se sobrepõe às ações humanas então de certa forma essa percepção moral ela ela se contraria ao que nós tínhamos anteriormente com o giro antropocêntrico então é uma volta quase de 180 graus que agora concentra os seus olhares para a natureza sendo a natureza então entendam como todos os influenciadores sobre a vida humana e é um pensamento interessante do ponto de vista de um processo biológico obviamente as ciências biológicas acabam se beneficiando desse tipo de perspectiva em que a natureza ela se sobrepõe entretanto ele pode se tornar errático quando olhamos a sociedade por esse prisma positivista porque daí a sociedade ela fica num plano de menor importância mas eu preciso agora trazer uma outra figura importante do positivismo e eu diria que eu tenho muito mais empatia por ele do que pelo Conte que é o Emile Durkheim o Durkheim ele avança com o positivismo ele de fato consolida a sociologia como uma ciência principalmente com uma fundamentação antropológica forte portanto ele acaba divergindo bastante do Augusto Conte porque ele acaba defendendo que a sociologia ela deve estudar os fenômenos atribuídos à sociedade em geral e não e não a outras condições não a natureza não a outros aspectos então ele não se limita às ações específicas dos indivíduos e é claro ele produz uma consolidação muito forte da sociologia e eu cito aqui o livro O Suicídio que está de 1897 está representada na capa aqui do lado em que ele estuda uma série de variáveis determinantes para geração de suicídios na Europa então ele estuda em vários países da Europa todos os determinantes sociais que são capazes de gerar essa escolha que é uma escolha em última instância filosófica o de interromper a própria vida então ele usa essa pergunta que tem uma relevância muito grande para a filosofia dentro de um contexto sociológico que é eu diria que fantástico eu sou bastante interessado nesses escritos do Joe Cain ele inclusive cita um tipo de suicídio ele classifica os suicídios em diferentes categorias e uma delas é o suicídio altruísta em que o indivíduo perderia o status social se ele não se suicidasse então ele menciona algumas situações em que o indivíduo por exemplo ele é afrontado por outros indivíduos afrontado em sua moral e se ele não cometer o suicídio aquela afronta produzida ela será tão impactará tão negativamente para o status social dele na sua comunidade que é melhor ele se suicidar então ele classifica isso como suicídio altruísta e ele identifica esse tipo de condição em alguns locais por exemplo na Polinésia enfim mas a percepção que se constrói nesse momento é que do ponto de vista de uma valoração moral a gente percebe a importância inicial antes do coletivo e depois do indivíduo eu acho que nesse mundo de redes sociais ao qual nós estamos imersos diariamente segundo a segundo eu tenho certeza que durante essa aula muitos de vocês receberam e enviaram mensagens interagiram com outros indivíduos e portanto mantiveram essa vida social constante mesmo durante a aula então durante esse ambiente de troca de interações constantemente facilmente a gente percebe que essa constatação de influência do coletivo vem em primeiro lugar e depois vem o indivíduo então essa é uma conclusão sociológica com impactos morais muito importantes que podem por exemplo afetar rumos de vidas de pessoas a ponto dessas pessoas optarem por não continuar vivendo então isso é muito importante de ser entendido então vejam fizemos uma caminhada até agora e eu prometo para vocês que a gente já está encaminhando para os nossos raciocínios finais então qual seria a proposta moral atual então a gente saiu lá da Grécia clássica chegamos aqui no comicinho do século XX e podemos dizer que as pretensões de moral universal elas caem por terra então aquilo que Kant imaginava como sendo a solução ela parece que não responde adequadamente a todas a todos os dilemas morais que a gente pode imaginar ainda mais que era difícil imaginar pensando na época do Kant ou do Nietzsche era difícil imaginar dilemas morais que a gente tem hoje em dia por exemplo citando as redes sociais então você não consegue prever algo que ainda não existia nem de longe então isso faz com que a proposta moral atual ela seja muito voltada para as condutas e portanto as condutas elas não valem por elas mesmas ou seja a gente observa uma ruptura com o pensamento grego aqui as condutas também não valem pelos seus efeitos portanto a gente percebe agora uma ruptura com o consequencialismo e as condutas não valem pelas suas intenções ruptura com o intencionalismo kantiano então percebam que todas as correntes mencionadas elas não conseguem dar conta de tudo que nós precisamos atualmente e a resposta mais recente mais moderna que nós temos é a do contratualismo moral chamado assim pelos americanos e da ética nas relações chamadas assim pelos franceses que é o que está muito mais próxima com aquela questão dos manuais de conduta ética que vocês já bem conhecem em que as relações subjetivas interpessoais e concretas é que vão moldar esses acordos ou seja a moral agora ela é contratualista portanto válida para aquela relação específica então se a gente pensar no ambiente acadêmico nós precisamos como entes formadores desse ambiente acadêmico nós precisamos então nos reunir estabelecer quais são os valores morais que cada um de nós traz consigo para que esses valores morais permitam um acordo coletivo e nesse acordo coletivo nós vamos assim redigir um código de condutas éticas para aquela instituição acadêmica para aquele laboratório mas que não necessariamente será o mesmo para um outro laboratório ou para uma outra universidade ou para uma empresa ou para uma outra instituição pública então percebam a necessidade de participação dos entes que compõem aquele meio social então essa é a mensagem primordial que vocês precisam entender como fechamento como desfecho dessa nossa discussão então esses códigos de ética de conduta médica por exemplo da OAB de ética profissional eles possuem um papel normatizador de condutas para aquele campo social em questão e portanto devem ser construídos por seus participantes ou seja não não caiam na tentação se vocês um dia formarem uma comissão para redigir um código de ética do local onde vocês estiverem trabalhando não caiam na tentação de vou pegar um template vou pegar uma uma fórmula pronta de outra instituição vou mudar aqui e ali e vou simplesmente aplicar onde eu estou se vocês fizerem isso vocês não entenderam toda a discussão que nós tivemos agora ou seja para que você tenha um código de conduta ética aceito por todos e que seja harmonioso dentro daquele convívio social todos os entes todas as partes precisam ser ouvidas e precisam chegar num acordo e esse acordo obviamente só será possível a partir da aplicação desses valores que são os de vocês que são os valores individuais portanto a gente pode dizer que a ética na ciência ela considera os ambientes sociais de realização da ciência ou seja nós podemos pensar em quais são as condutas éticas para laboratórios de pesquisa quais são as condutas éticas em reuniões de grupos de pesquisa em congressos quais seriam as condutas éticas que envolvem autoria e coautoria de trabalhos que envolvem o gasto de tempo daquele laboratório vamos pensar o seguinte será que esse laboratório tem como valores primordiais o gasto do tempo em geral sim porque nós temos prazos e os prazos são curtos então isso tem que ser um valor colocado na mesa e poderado por todos será que nós produzimos artigos e esses artigos portanto ao serem redigidos eles tem toda uma sequência de autoria e essa sequência de autoria e de coautoria ela se baseia será que na quantidade de experimentos que cada um realizou será que na dificuldade da análise de cada experimento então a gente pode ter uma pessoa que por exemplo participou em menor número de experimentos só que aqueles experimentos que ela participou eram muito mais trabalhosos e complexos e portanto essas pessoas mereceriam ser ali primeiros autores em detrimento daqueles outros que fizeram mais experimentos mas eram experimentos mais simples será que nos congressos a gente precisa guardar uma certa conduta por exemplo em relação a apresentação dos resultados de colegas então imagine que vocês estão na palestra de um pesquisador muito importante na área e esse pesquisador está compartilhando com vocês dados ainda não publicados será que você tira uma foto da tela que ele projeta aquele gráfico aquele dado aquele esquema ou será que você respeita e só faz uma anotação enfim quais são os valores envolvidos nessas circunstâncias será que quando vocês estão numa reunião de grupo vocês chegam no horário será que vocês interrompem os colegas sistematicamente ou então será que vocês ficam passando aquele tempo no celular ou vocês não preparam adequadamente a apresentação certo será que esses são valores importantes naquele grupo condutas dos laboratórios de pesquisa como que vocês ocupam as bancadas de vocês será que naquele laboratório a divisão do espaço ela se dá por algum critério por exemplo hierárquico ou será que se dá por algum critério de tempo os alunos mais velhos tem espaços que eles escolhem os alunos mais novos vão ter que se adaptar nos cantinhos que sobrarem ou seja percebam que são normas de conduta dentro de uma materialidade social então quando a gente fala em ética a gente vai necessariamente aplicar os valores morais que nós temos mas dentro de uma convivência social em benefício de um melhor funcionamento dessa comunidade desse grupo considerando agora um contexto um pouco mais amplo levando em conta esses valores éticos manipulação animal esse é um ponto que vai ser também dedicado uma aula a respeito será que a gente deve usar animais só machos ou devemos usar machos e fêmeas será que esse resultado vai ser mais representativo de uma população será que nós devemos utilizar um número cada vez menor de animais a ponto de prejudicar talvez uma análise estatística e ficar com resultado ali com um nível de significância borderline limítrofe ou então será que nós devemos entrar numa discussão de abolição completa do uso de animais porque eles de fato produzem benefícios muito restritos na construção daquele conhecimento e isso não justificaria o uso desses animais em laboratório são questões todas válidas todas com valores complexos envolvidos e que precisam ser travados nas instâncias que fizerem sentido experimentação em humanos também teremos uma aula para falar sobre isso aqui uma complexidade gigantesca existem códigos de ética que foram criados após a segunda guerra mundial em função de toda uma abordagem desumana dadas em campos de concentração pelos nazistas então são exemplos terríveis que nós temos na nossa história e que mostram como que é possível a gente despersonificar uma pessoa desumanizar uma pessoa a tal ponto de enxergá-la como não sendo alguém apta a ter os mesmos sentimentos as mesmas capacidades mentais que nós temos então isso é algo também que nos tira o sono do ponto de vista de discussão outro aspecto importantíssimo é a fabricação de dados e reprodutibilidade então sabemos que há muitos artigos na literatura que são retratados e aí você enxerga aquela tarja vermelha escrito retracted indicando que aqueles autores tiveram que retratar o seu artigo porque muitas vezes eles continham dados falsos ou erroneamente analisados ou então de reprodutibilidade questionável ou uma outra condição que também é importante diz respeito a todos nós que trabalhamos com ciência experimental que é uma rápida rejeição da hipótese de nulidade que é sempre a hipótese a princípio que deve ser tratada como verdadeira ou seja que não há efeito dentro daquilo que está sendo planejado então se você rejeita rapidamente a hipótese de nulidade você assume que houve algum efeito portanto se isso não for verdade você comete um erro do tipo 1 que é o erro estatístico mais grave de ser cometido então rejeitar rapidamente essa hipótese pode se dar por uma escolha incorreta do número amostral de sujeitos experimentais pode se dar por uma análise estatística incorreta pode se dar por exemplo por um experimento mal desenhado ou pela ausência de grupos controle enfim uma série de condições mas que mostram algum tipo de valor moral e portanto de conduta ética questionável por parte desses pesquisadores quando a gente tira de lado qualquer tipo de erro honesto que também pode acontecer então nós temos que uma outra condição interessante de ser mencionada que são as condutas quanto ao uso das informações e isso eu comecei a falar lá no início da aula vocês devem lembrar que eu falei desses dois valores que se contrapõem o sigilo e a publicidade então eu mencionei o exemplo dos artigos sobre a investigação de novas vacinas será que é importante publicar esses artigos ou é importante manter eles no sigilo para produzir ou permitir uma patente que vai ser muito interessante do ponto de vista econômico para aquela empresa ou para aquele grupo então os valores não são absolutos então qual é o peso de cada valor então vejo que isso precisa ser levado em consideração de uma maneira bastante ponderada bastante crítica e eu acho que esse é o nosso pontapé inicial para que vocês consigam iniciar essa construção reflexiva desse pensamento que é o pensamento que vocês vão carregar eu diria que por grande parte da vida de vocês eu acho que essa essa forma de enxergar o mundo agora que vocês constroem durante a pós-graduação ela vai ficar marcada por muito tempo é um imprint muito forte nos hipocampos de vocês no córtex pré-frontal e isso dificilmente se apaga completamente vocês até podem modificar com os anos mas esse imprint ficará então é importante que vocês tenham oportunidade e a chance de aumentar o repertório de vocês colocarem essas questões claramente e com isso se tornarem de fato pesquisadores por excelência certo pessoal então a nossa aula ela se encerra aqui eu agradeço a presença de vocês eu vou tentar acompanhar junto com vocês o máximo de aulas possível é claro que não vou conseguir acompanhar todas porque a minha agenda também é bastante apertada mas eu estarei com vocês em outros encontros sugiro que se tiverem dúvidas escrevam para o e-mail da disciplina entre em contato com as monitoras e eu aproveito então prestem atenção eu aproveito para mencionar que a chamada da aula de hoje ela não vai ser computada para a frequência final de vocês como hoje era a nossa primeira aula nós não queríamos usar dessa aula como sendo uma aula que contasse para essa chamada porque a gente vai descartar ela em termos de presença a gente sabe que vocês ainda estão se adaptando com esse sistema de chamada e muitos de vocês podem ter perdido algum momento de responder a presença no Moodle então fiquem tranquilos essa aula se eventualmente vocês perderam de registrar a presença não tem problema mas que sirva agora de treinamento para que nas próximas aulas vocês tenham sucesso em fazer esse registro tá bom pessoal então muito obrigado um grande abraço para vocês e bom resto do semana tchau 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 tchau